E aí rapaz, tá querendo ver aquela live de qualidade? Não se esqueçam que eu estou todos os dias ao vivo no Facebook, jogando, trocando ideia com vocês. Link na descrição. É o Kroos. Fala galera, tudo certo? Eu sou o Kroos, estamos de volta no canal com Red Dead Redemption 2, galera. E pra felicidade de todos vocês, estamos de volta com mais um easter egg, mais uma referência irada aí. E mano, não se esqueçam galera, sempre deixem um like, confiram aí se vocês não estão inscritos, porque muita gente aparece que se desescreveu sozinha do canal. Muita gente não está recebendo as notificações do vídeo, isso é normal no YouTube, né? Então faça isso. Antes também de mais nada, deixe o like, me siga no Instagram e também pra acompanhar a série completa de Red Dead Redemption, o link do que eu joguei está aí na descrição lá. A série está completinha, todos os dias sai episódio novo, não está completo porque não terminou ainda, mas todo dia episódio novo. Bom, rapaziada, hoje trago pra vocês um easter egg muito foda, cabuloso também, sanguinário, mas muito foda. Bem, no caminho do easter egg, galera, a gente se dá de cara com isso aqui. Vocês estão vendo isso aqui, galera? Essa cratera, pra quem jogou The Forest lembra que tinha uma cratera muito maior do que essa, mas tinha uma cratera lá. Geralmente, quando a gente tem crateras no solo, assim, galera, o que que é? O que que pode ser? Meteoro, né? Meteorito, que são pedras teoricamente menores, não é mesmo? Então aqui, galera, caiu um meteoro, certo? Nessa área do mapa caiu um meteoro. Vamos descer ali embaixo, pra vocês darem uma olhada direitinho no que que tem ali, tá? O que que tem ali? O que eu pude ver que tem ali, tá? E se vocês discordarem, obviamente, vocês podem trazer e depois eu vou mostrar uma parada pra vocês, que eu acho que vocês não vão discordar muito, não. Então, estamos aqui dentro da cratera, certo? Bom, nenhuma catástrofe natural faz isso, tá, gente? Nada abre um buraco desse no solo, tá? Antes de mais nada, a gente pode inspecionar, tá? Eu vou descer do cavalo Deixa o cavalo aqui, pô, o Tarantino aqui, o nome do meu cavalo é Tarantino, olha lá, ó Beleza? Então a gente tá aqui dentro, certo? Dá uma olhada nessa pedra aqui Olharam bem? Viram aí como tá essa pedra? Na moral, né? Clara, muito parecida com todas as outras que tá no chão, ó Agora olha essa daqui Olha bem pra essa pedra aqui Vou colocar em primeira pessoa pra vocês Olha bem pra essa pedra aqui A textura O formato A cor dela Olha bem Vou mostrar de novo a outra pedra Olha essa pedra Tá vendo aqui? Agora olha essa pedra Isso aqui, galera, é um meteorito Tá? Não posso dizer como... Meteorito geralmente é aqueles que são menores, né? Se tiver alguém que estuda essas paradas aí, por favor, me corrijam Mas vejam bem Tá vendo a textura, a espessura dela, a cor Metálica Isso aqui é um meteorito, tá, galera? Isso aqui caiu aqui e fez todo esse estrago que vocês estão vendo Em volta Isso aqui tanto é um mistério Que olha só o que dá pra fazer E eu já falei pra vocês, né? Todas as vezes que a gente encontra... Olha lá, meteorito Exatamente Todas as vezes que a gente encontra algo novo no jogo Ele desenha Algo diferente, né? E aí, beleza Encontramos um meteorito Ai, Croz, mas é só isso? É só esse meteorito aqui? O easter egg? É só essa merda? Não, meus camaradas Alguém nessa vida é muito azarado E eu já vou mostrar pra vocês o porquê Vamos lá se locomover pro local Eu queria passar aqui antes, né? Pra contextualizar todo o easter egg Porque o easter egg é grande, né? Não é só isso aqui, não Então eu vou descer aqui Eu tenho que descer por aqui pra poder chegar lá Sem cair, de preferência Porque eu tô com uma pele de urso aqui E eu não quero perdê-la Tá bom, cavalinho? Tá bom, Arthur? Por favor, Arthur Beleza, galera Chegamos aqui, então, no nosso objetivo Bem, saindo de lá De onde a gente tava Vocês vão vir exatamente Nesse ponto que eu tô aqui Tá bom? Exatamente nesse ponto que eu tô Vocês vão chegar aqui Bem próximo Ó, tá vendo aqui? Aqui é onde a gente tava Ali no... Onde caiu O meteorito E lembra que eu falei Que tem negro que tem muito azar nessa vida? Olha só isso daqui Essa aqui é uma cabana Tá? Cabaninha Normal De boa Vamos entrar nessa cabana Pra vocês darem uma olhada nela Aqui o banheirinho Dos caras e tal Primeira pessoa Padrão, né? Vamos lá Essa é a casa, tá? Vamos ver aqui Se não tem nada Vamos entrar por aqui Né? O que que tem aqui na... Pera aí Que diabos Eles já falaram ali Vocês viram? Tem nada aqui Tem umas panelas Olha isso aqui, galera Entrando aqui Quando eu falo que vagabundo não tem sorte Olha O que aconteceu aqui Imagens fortes, hein? Imagens fortes Olha o que aconteceu Com essas pessoas, galera E aí você pergunta Mas o que diabos Aconteceu aqui Vou olhar pra cima E já vai ficar tudo Respondido pra vocês Olha aí O que que vocês acham Que... Chutem O que que vocês acham Que aconteceu aqui Aham O que que vocês acham Que aconteceu aqui Como eu falei pra vocês, galera É uma área onde caem Meteoritos Então esses jovens aqui Estavam de boa Quando de repente Bum Tome E aí caiu o meteorito Essa é a única explicação, né, galera Porque, olha Tá saindo fumaça Tem um puta de um buraco no chão Não pode ter sido Ô, meu pai Não... Opa Não pode ter sido a chuva A chuva não teria força Pra fazer isso Quebrar o telhado E vazar pra baixo E ainda fazer um buraco no chão Vamos inspecionar Vamos ver o que que ele vai desenhar Fez o desenho Da casa, né Da casa Essa casa parece ter sido atingida Por alguma coisa Talvez um meteoro Exatamente E olha isso aí, galera Que bizarro Meu Deus do céu, cara Que loucura, hein Que loucura, mano Casa do meteoro Ele marcou como a casa do meteoro Então é a casa do meteoro Que vai ficar Que loucura, galera Bem, então é isso Isso que eu queria trazer pra vocês Espero que vocês tenham gostado Espero que vocês estejam gostando De todos esses mistérios De locais secretos E easter eggs Que eu tô trazendo pra vocês Tá aí O que vocês acham, hein Complicado Muito azar, né, velho Muito azar Então é isso Se inscreva no canal Se inscreva no Jogame Se segue no Facebook Pra não perder as lives Inclusive eu tô fazendo live De Red Dead lá Me segue no Instagram Tamo junto Like no vídeo E valeu E antes de assistir Outro vídeo do canal Me segue lá no Instagram Cara, lá eu falo diretamente Com vocês Além de ter foto maneira E dele vlog todo dia O link tá aí embaixo Segue lá Vem